Muito bom dia, 9 horas mais 35 minutos, hoje terça-feira 20 de agosto. A partir de agora, ao longo da programação regional da TV Brasil, eu trago notícias de Rio Claro e região. Termina hoje o prazo para que os candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, façam a matrícula na respectiva instituição de ensino. Foram oferecidas 239.732 vagas gratuitas em cursos técnicos de diversas áreas. A segunda chamada será no dia 22 e a matrícula entre os dias 23 e 27 de agosto. A Secretaria de Administração Prisional estuda instalar bloqueadores de sinal de celular no Centro de Detenção Provisória da cidade de Piracicaba. A licitação para a compra dos aparelhos deve sair ainda este mês, mas a instalação na unidade ainda não tem data definida. Até julho, seis celulares foram apreendidos dentro da unidade. Em 2012, foram 27 aparelhos. A maioria é encontrado em área de regime totalmente fechado. Os presos surpreendidos com o telefone respondem criminalmente. Os bloqueadores de sinal que serão instalados vão inibir qualquer contato externo via celular feito de dentro das unidades prisionais. E logo mais tem ação imediata ao vivo aqui na TV Claré. Você vai acompanhar os detalhes de mais uma morte violenta registrada na cidade de Rio Claro. O homicídio que vitimou Ademir José Felipe, de 59 anos, aconteceu às margens da rodovia SP-127, próximo à alça de acesso ao bairro Jardim Nocop, em Rio Claro. Ademir não tinha antecedentes criminais e estava voltando para sua casa no bairro Vila Nova quando foi alvejado com dois tiros. Ele estava em uma bicicleta que ficou caída ao lado do corpo. Eu tive a oportunidade de trocar algumas palavras com ele. Perguntei se ele tinha características das pessoas que fizeram isso. Ele balançou com a cabeça dizendo que sim. Perguntei se ele foi assaltado. Ele balançou com a cabeça e disse que não era um assalto. E também perguntei a ele se ele tinha conhecimento de quem tinha feito aquilo. Ele balançou com a cabeça positivamente dizendo que sabia. Porém, ele não conseguia falar que os ferimentos eram grandes. A reportagem completa e mais detalhes sobre a investigação você acompanha ao meio-dia. Eu volto logo após o Ação Imediata com mais notícias de Rio Claro e região. Segue a programação da TV Brasil. Obrigada pela sua companhia. Até mais! Tchau! 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 Tchau!